Ipanema, Ipanema, de meu orgulho do nosso futebol, Ipanema, esporte e clube, dentre os gostos é sempre o melhor. Obrigado, Ipanema. De fazer o sua lata Que me está em Londinelo Gabine, radialista Narrador esportivo Antônio Oliveira Homenageado pelo Ipanema Atlético Clube Aqui na cidade de Santana do Ipanema Grita forte que has de vencer Tuas cores mexem meu coração Verde, amarelo, canaria do sertão